Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, é o Glória, tudo bem com vocês? Quem você fala aqui é Paulo Brito do canal, Paulo Brito, maravilha do céu Gravando mais um vídeo pra vocês aqui pessoal É, desta vez acerca do bloqueador de ar, né? Bloqueador de ar de idômetro, né? Aquele contadorzinho da água da concessionária Então eu vim aqui mostrar pra vocês, se gostar desse joinha Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, o Glória Olha ele aqui pessoal, o bloqueador de ar, certo? Não vou divulgar a marca, mas aqui a seta, indicando certinho Gostei desse bloqueador pessoal, né? Direção aqui pros tanques, certo? Então o que acontece? A economia foi grande, mas antes eu quero dizer a você algumas dicas Antes de você contratar uma pessoa pra instalar seu bloqueador de ar Contrate uma pessoa aqui experiente Porque o que é que estava acontecendo? Pessoa estava colocando excesso de cola Às vezes a pessoa não tem experiência e quer fazer por conta própria Excesso de cola, então o que acontecia? Colava o dispositivo interno que abre e fecha E aí travava ele, a pessoa ia pra reclamar onde comprou E quando chegava lá, estava travada de cola Isso foi um dos vendedores de onde eu compro material Na casa de material de condição grande aqui, lá de freta Me informou, conversou isso Então é isso aí pessoal Compre de um fabricante confiável também Não compre qualquer um tipo de bloqueador Certo? E aí você vai ter sucesso Outra dica pessoal Se sua casa ficar no alto Ou seu tanque ficar acima de 5 metros Até acima de 3 metros O ideal é que você estale próximo dos tanques Por que pessoal? Muita gente está tendo um problema com a embasa No caso aqui o meu Fica no terceiro andar Então se eu estalar lá embaixo Perto do hidômetro O que é que vai acontecer? A água vai ficar fraca Porque ela já fica fraca aqui durante o dia todo Então ela só vai subir quando ficar bastante fortuna Porque ela já tem que empreender força A mais do que ela é normal Para subir para o terceiro andar E aí em diante, terceiro, quarto Então o que acontece? Eu não tenho bomba aqui Então o que acontece? Aí muita gente vai andar em base E reclamar na embasa Que a água não subia Aí a embasa não permite Que estale próximo do hidômetro Assim a pessoa que tem tanque no alto E a gente vê por aí pessoal Pessoal comentando Que a embasa não aprovou Esse bloqueador de ar Ela não sancionou Eu não sei direito não Mas dizem né Mas o ideal é uma dica boa Se sua casa fica no alto Seu tanque fica no alto E o medidor fica embaixo Estale próximo do estanque Para você não ter problema De vazão de água Ou de força de água Então eu instalei aqui pessoal Perto do estanque Aqui fica no terceiro andar Você pode olhar aí É no alto Certo? E eu não tive problema Todo dia sobe água normal Até de dia Se a água estiver forte Ela sobe normal Certo pessoal? Eu vou mostrar para vocês Na prática a redução Que houve Certo? Na minha conta da embasa Aqui na Bahia no caso é a embasa Então eu vou mostrar para vocês A redução que houve Uma redução Muito significante Mais de 30% pessoal Então eu estou satisfeito Pelo valor que eu estou pagando Eu estou achando justo Certo? E vou mostrar para vocês Agora as minhas contas Olha para essa diferença Já compra um lugar de cozinha 115 reais 110 reais Então é muito importante Ficarmos atentos Essa é a pessoa dica Mais um vídeo para vocês Deus abençoe a todos E vamos ficar ligados Vamos ficar ligados E algumas mínimas coisas também Que a nossa renda vai embora Sem te perceber E não abre os olhos Mesma coisa é a conta de luz Vamos ficar esperto Tchau pessoal Espero que tenha ajudado vocês aí E Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo O Glória 2 de 2022 Está vendo? Vencimento 5 do 2 Valor 325 reais Quantos metros pessoal? 48 metros cúbicos Essa outra aqui pessoal Também no meu nome Está vendo? Vencimento 5 do 3 de 2022 Valor 331 Quantos metros pessoal? 48 metros Já teve vez de vir 49 metros pessoal Mais caro um pouco A conta do mês 4 De 2022 Está vendo? 5 do 4 Valor 334 reais Quantos metros pessoal? 48 metros cúbicos de água Está vendo pessoal? Do meu nome também Paulo Sérgio Brito Certo? Agora pessoal As duas contas Dois meses de experiência Depois que eu estalei o bloqueador Olha isso pessoal Meu nome aqui é Paulo Sérgio Brito 40 metros pessoal Redução de 8 metros Na conta de água Vencimento 5 do 5 de 2022 Olha o valor pessoal 229 reais Mais de 100 reais De desconto De redução pessoal Próxima conta pessoal Meu nome é Paulo Sérgio Brito 40 metros cúbicos Pessoal Vencimento 5 do 6 de 2022 Que vai vencer ainda 230 reais Isso pessoal Ainda é por causa de multa Viu? Olha aqui ó Multa juros 6 6 reais de multa E 5 reais de juros Então 11 reais praticamente A mais Só aqui de acréscimo Quase 12 reais Então pessoal Minha conta na verdade São 218 reais Certo? Em vez de ser 218 Seria 218 Tá vendo? Aqui é porque eu paguei atrasado Pessoal Aqui a outra conta A mesma coisa 6 reais E por alguma coisa Mais 3 10 reais E fração De multa e juros Então aqui Seria 219 reais Então pessoal Uma redução na minha conta De quase 40% No valor total Então pessoal É isso aí Minhas contas aqui Mostrando pra vocês A redução Já mostrei o bloqueador Certo? E é isso aí pessoal Fica a dica pra vocês Instale Mesmo que você A sua conta não venha muito alta Mas instale Porque tem gente Pagando pelo ar Que passa pelo idômetro Ninguém nos avisa isso Ninguém A embasa não avisa As concessionárias não avisa As prefeituras não avisa Eles não se importam Mas A gente vai divulgando Vai influenciando Para que as pessoas Tenham uma economia E possam usar esse dinheiro Que seria desperdiçado em ar Pra benefício próprio Seu Pra dentro de casa Pra um alimento Olha pessoal Cento e poucos reais Tchau 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 Tchau